Estamos de volta com o programa da comunidade, eu quero mandar um beijo muito especial para o seu Benedito e a Dona Emília, os pais do Jefferson que estão em casa e disseram que gostaram muito do meu vestidinho. E o Abdu Hazak Hawash também disse que gostou muito do meu vestidinho. Que passou aqui agora, que eu mando fazer mais frouxinho para fazer de conta que eu estou mais magrinha, que eu não sou besta nem nada. Pode até estar parecida, mas não tem o veneno, isso é que importa, tá? Não! Uma ameaça foi detectada. Tem de vez em quando que a pessoa também não é santa, mas no dia a dia não. E daqui a pouco, ainda mais quando não me ajudam com a sanduicheira, que fica a raiva, a raiva sobe. Um grande beijo, Jeff! Quarta-feira a Jeff está de volta, hein? Dizendo para vocês aí que já fica bom de vez na quarta-feira e já está de volta no pedaço aí. Beijo, Jeff! Beijo, Dona Emília! E um grande beijo para o seu Benedito. Meio dia! Boa tarde, gente! Boa tarde! Meio dia em ponto e a gente já aproveita para começar essa tarde aqui com o programa da comunidade te dando dica. A gente falou agora indo ao Enem, né? Aí o pessoal está em casa se lamentando e tal, porque não conseguiu fazer o Enem. Está sem tempo para estudar? Quer conquistar um diploma, mas o dia a dia está corrido demais e você não consegue conciliar os estudos? Calma! A Ianguera tem a solução ideal para você. Graduação à distância. Você faz seus horários e o curso se encaixa na sua vida. Você estuda teoria online e uma vez só por semana tem aula presencial com a sua turma e com o apoio de um tutor especializado em sala. O diploma é igual ao presencial e a qualidade é reconhecida pelo MEC e pelo mercado de trabalho. A melhor parte é que as mensalidades cabem no seu bolso e a primeira mensalidade é só R$ 59,00. Assim não tem mais desculpa. Aproveita agora a oportunidade de garantir uma formação de qualidade. O vestibular é dia 19, hein? Na Avenida, lá na... O vestibular da Ianguera é dia 19. Lá na Torquato Tapajós, número 1947, no bairro de Flores. Inscreva-se em vestibulares.br ou ligue 2121-2000. A Ianguera, flexibilidade para a sua vida e qualidade para a sua carreira. 12 horas e 2 minutos. Olha só, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu vou trazer um destaque para você agora. Fim de semana violenta e a gente vai trazer notícias também daqui a pouquinho de Parintins, onde o Tadeu de Souza também vai trazer notícias de dois assaltos que aconteceram lá na ilha. Mas agora eu vou trazer para você informações sobre um taxista que foi assassinado com um golpe de faca na madrugada, no fim de semana, na madrugada de sábado. E aconteceu lá no Coroado, na zona leste de Manaus. O taxista estava indo fazer uma corrida à noite e não era costume dele fazer corrida à noite. Ele normalmente trabalhava de dia. Ele tinha acabado de passar o aniversário com a família e com os amigos. Deixou a mulher em casa, grávida de gêmeos, o filho em casa de 5 anos e foi fazer duas corridas. A segunda, infelizmente, foi a corrida da morte. O Leonardo Mascarenhas não conseguiu voltar para a família dele. É destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela. Leonardo Mascarenhas tinha 29 anos e há 6 trabalhava como taxista. Ele era administrador de empresas. De acordo com o irmão, ele não costumava trabalhar à noite. Ele sempre trabalhou de dia. Especialmente ele foi atender esse cliente com o chamado da rádio táxi. E depois acabou pegando esse cliente no meio da rua. Ele não tinha tanto o costume de pegar cliente na rua. Leonardo pegou os suspeitos no bairro de Petrópolis, na zona sul da cidade, e veio para cá, para a avenida Dom Bosco, aqui na zona leste. Segundo testemunhas, ele passou exatamente por essa rua e aqui nesse bar tinha um outro taxista que estava bebendo com os amigos. Minutos depois, Leonardo subiu essa rua já ferido e parou exatamente aqui, onde pediu ajuda. O taxista entrou no carro de Leonardo e o levou até um serviço de pronto atendimento. Não conseguiu falar ele, só que quando ele fez, ele virou para o lado. O cara pegou, entrou dentro do carro e levou para o SPA ele. E o senhor chegou a ver o ferimento? Estava aqui, ó. Estava aqui, ó, faca. Em maio deste ano, Gleison Serrão, de 25 anos, foi morto a pauladas e pedradas e o corpo dele foi encontrado no Tarumã, zona oeste de Manaus. Menos de uma semana depois desse crime, outro taxista, o José Augusto Ferreira Pires, de 45 anos, foi morto com quatro facadas no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Em setembro, Cidomar Pereira, de 42 anos, foi morto com um tiro na cabeça no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Colegas taxistas estão revoltados. A gente sai de casa para trabalhar, para buscar o pão para a família e a gente nem sabe se vai voltar, né? A esposa da gente fica em casa preocupada, ligando de vez em quando para ver se a gente está bem, porque a gente está vulnerável e não tem segurança na rua. Nós estamos vulneráveis. Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, apresentado em setembro deste ano, quer obrigar proprietários de carros ou cooperativas a equipar os táxis com uma cabine blindada. O que acontece em Manaus é que a maioria dos táxis que rodam em Manaus são alugados e os donos de carros não querem saber de proteção para auxiliar. Eu queria saber quantos taxistas vão morrer ainda para que eles se conscientizem de que é necessário ter essa cabine de proteção. Os suspeitos não levaram nada. Leonardo era pai de uma criança de cinco anos e sua esposa estava grávida de gêmeos. E eu digo os suspeitos porque até no fim de semana a informação que a gente tinha era que era um casal. Mas as informações que a gente já... Pô, chegou aqui na redação, já tinha as informações aqui, que foi um menor. Um menor já se apresentou e se apresentou no fim de semana ainda, se dizendo autor da facada. Aquele comerciante que você viu, que foi o seu Salles, que estava na frente do bar quando o Leonardo Mascarenhas voltou da rua Dom Bosco, que é aquela rua ali onde eu estive lá e conversei com as pessoas da rua, ele voltou já esfaqueado e pediu a ajuda de um taxista que estava ali. O taxista entrou no carro dele e o levou até um serviço de pronto atendimento. Mas, infelizmente, o sangue dele já tinha se esvaído do corpo. Praticamente foi isso que aconteceu. Eu acho que foi em 2014, não lembro muito bem se foi em 2014 ou se foi em 2013, que nós tivemos mais de 10 taxistas assassinados. Todos por causa de assalto. 10 ou 13 taxistas. Naquela época, já começou aqui a nossa Assembleia Legislativa e a nossa Câmara Municipal discutir a questão da obrigatoriedade da cabine blindada. Nós aqui em investigação, aqui na nossa redação no fim de semana, já vimos que agora, dia 29 de setembro, foi apresentado um projeto de lei na Câmara Federal, lá em Brasília, para tornar obrigatória a utilização da cabine blindada. Esse é um acordo que tem que ser feito com o proprietário do carro. Nós estamos vendo aí, muitas, todo um procedimento de novas licitações para poder fazer a concessão de táxis, de placas para as pessoas que querem trabalhar e querem fazer parte aí desse meio, que é o meio de taxistas. E tem uma série de critérios para poder fazer o atendimento dessas pessoas. O fato é que a Prefeitura tem que cobrar que o taxista seja o cara que realmente está praticando, seja o trabalhador, o profissional taxista. Porque tem muita gente, gente já antiga, que conquistou a placa e que agora só aluga o veículo. Ou aluga a placa ou aluga o veículo. A maioria dos taxistas, e eu conversei, por exemplo, com o Fábio José, que é um caso como esse, que ele trabalha alugado, precisa se redobrar e se desdobrar para poder ganhar o dinheiro, que vai sustentar a família e vai pagar o aluguel do carro. E na hora de conversar e discutir com o proprietário para colocar a cabine, o proprietário, que é o dono do veículo, não quer colocar a cabine. Não estou falando que foi o Fábio que me disse isso, não, viu? Eu estou falando que é a discussão de todos os taxistas que estão ali e que estavam ali na frente, em frente ao local onde o corpo do Leonardo Mascarenhas estava sendo velado. Acontece, minha gente, que a gente não pode ignorar esse fato. Se existe uma série de requisitos e uma série de critérios que estão sendo cobrados para que a pessoa, para que o mototaxista, por exemplo, consiga andar na rua, e aí qual é a exigência que tem para você poder ser mototaxista? Pinta a moto com as cores padronizadas, compra um colete que tem as alcinhas para o passageiro segurar, usa o capacete, porque o uso do capacete é obrigatório. E por que não tem que ter os mesmos critérios com relação aos carros? O que aconteceu com o Leonardo Mascarenhas foi o quarto assalto, só esse ano, aqui na capital, com óbito de taxista. O Fábio José, que foi com quem eu conversei no sábado, já tinha sido assaltado na semana passada, em plena luz do dia, no centro da cidade. O que é que vai ter que fazer? Vai ter que vir de novo uma onda de rebeldia, de rebelião e de morte de taxistas para que a nossa Câmara Municipal, a nossa Assembleia Legislativa, discuta um projeto de lei, discuta uma legislação para tornar obrigatória a utilização da cabine? Como é que tem que ser feito isso? Como é que se vai se discutir? Ah, a competência é estadual? A competência é federal? A competência para se discutir a cabine é municipal? Definindo a competência, porque eu não sei, porque eu não sou obrigada a saber tudo. Vamos brigar, vamos lutar para que a gente tenha uma determinação da legislação para tornar obrigatória a utilização da cabine, a instalação da cabine. O que não pode é pais de família se perderem entre os dedos do nosso poder legislativo, pais de família morrerem entre os dedos dos nossos órgãos públicos, caindo entre os dedos dos nossos órgãos públicos, a gente perdendo essas pessoas para a criminalidade. O que aconteceu foi que o menor, segundo informações aqui que nós obtivemos, segundo a declaração, porque já depois, lá na Delegacia de Atos Infracionais, foi que ele disse que ele pediu, realmente contratou o serviço, entrou no carro do Leonardo e não tinha o dinheiro para pagar a corrida. O Leonardo deve ter feito confusão na hora, porque vive disso, e aí acabou tendo a discussão e o menor, que estava de posse de uma faca, fazendo o que com a faca, acabou enfiando a faca no pescoço do Leonardo. Ele se apresentou à Delegacia de Atos Infracionais com a mãe e mais dois advogados. Ele tem direito à defesa. Isso aí, ninguém, a gente não pode discutir, não sou eu que digo isso não, é a Constituição que diz, o menor tem direito a se defender. A todos é garantido o contraditório e a ampla defesa, são garantidos o contraditório e a ampla defesa. Mas quem é que vai cuidar do filho do Leonardo, de cinco anos, que ficou? E dos gêmeos, que está na barriga da mulher dele, que está grávida de cinco meses? Como é que fica, família? Como é que ficam os dois? O Leonardo, que era administrador de empresas, perdeu o emprego há seis anos, saiu do emprego há seis anos e há seis anos era taxista. O irmão do Leonardo, o Leandro Nascimento, que eu conversei com ele aqui, também é taxista e deve ter dito para o irmão, olha, vamos trabalhar com o táxi, porque queira ou não queira, não fica desempregado. O taxista não fica desempregado. E aí? Aí a gente discute aqui, porque o Ivan estava conversando comigo mais cedo ali na redação, que a gente sabe que tem aquela figura do menor aprendiz que entra com 14 anos, se eu não me engano, mas tem um contrato que fica, se eu não me engano, até dois anos só trabalhando e depois tem que sair. E aí o Ivan estava comentando que ele viu aí nas notícias, nos sites de notícia, o menor que estava se lamentando lá no Rio de Janeiro, não foi aqui em Manaus, não. Ele disse o seguinte, eu comecei a trabalhar cedo, tive que sair do trabalho, porque teve uma fiscalização que mandou me tirar do trabalho, eu estava trabalhando e eu tive que sair do trabalho por causa de uma fiscalização que proíbe o menor trabalhar. Mas se eu for matar, se eu for roubar, aí eu sou garantido pelas leis dos menores e não sou nem preso. Mas trabalhar eu não posso trabalhar. Foi o desabafo de um menor de idade lá do Rio de Janeiro. Não tenho nenhuma dúvida de que faltam políticas públicas para ocupar e atender esses menores. Faltam políticas públicas para que os pais tenham condições de colocar os seus filhos trabalhando, estudando, ou que sejam menores aprendizes, mas que eles têm que ter uma ocupação. Ah, eu não tenho dúvida de que eles têm que ter. A gente não pode permitir que esses menores cometam crimes como eles estão cometendo, e crimes não, atos infracionais. Já corrigi. Cometam atos infracionais como eles estão cometendo. E aí? Ele foi ouvido na delegacia, ele foi ouvido, não foi preso, porque ele não estava no flagrante, ele se apresentou e não foi recolhido nem lá no centro de internação do Dagmar Feitosa. A corrida, o diretor está me dizendo, se essa informação que tu tens aí foi de 35, a corrida dele era de 35 reais. Ele não tinha 35 reais na hora para pagar o Leonardo Mascarenhas, não. Mas tem dois advogados para defender. A gente discute isso porque eu acompanhei a dor da família. Eu fui lá, estava lá no sábado fazendo a reportagem, e acompanhei a dor da família. É muito triste, gente. A gente precisa resolver isso. Por que o menor não foi a pé para onde ele tinha que ir? O Leonardo pegou o menor em Petrópolis, no bairro de Petrópolis, e o levou até a Rua Dom Bosco, que era aquela rua onde eu estava, para entregá-lo lá na Rua Dom Bosco, e foi quando o menor disse que não tinha dinheiro. E aí ele, de posse da faca, resolveu o problema rápido, inconsequente, sem pensar direito no que estava fazendo, enfiou a faca no pescoço de um pai de família. Olha, o Fred Rocha está dizendo aqui, o Fred Rocha está dizendo aqui que, segundo informações de depoimento, colhidos em depoimento, isso já foi informações que ele está apurando agora de manhã, né? Que o menor saiu do táxi, foi lá dentro da casa dele, pegou uma faca e enfiou no pescoço do taxista. A faca transpassou o pescoço de um lado para o outro. E aí, gente, o taxista ainda dirigiu alguns metros do local onde ele estava até o ponto onde ele tinha visto um outro colega taxista que estava ali no mercadinho do Seu Salles. E aí o colega taxista empurrou o Leonardo para trás e foi dirigindo até chegar a um SPA. É uma tristeza, foi um fim muito triste para essa família. E a gente deixa aqui os nossos sentimentos e a nossa nota de pesar, sinceramente, nosso sentimento e nossa lamentação, porque não dá para continuar desse jeito. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já. Você está acompanhando imagens das vítimas desse ano. Já são quatro contando com o Leonardo Mascarenhas. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho